E aí, como foi o ano novo de vocês? Vai colocando aí nos comentários enquanto vocês escutam como foi o meu. E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Disney. Então, 2017 e eu falei pra vocês no vídeo passado que eu ia gravar algumas coisas do meu ano novo, mas quando eu contar o que aconteceu no meu ano novo, vocês meio que vão entender ou não o porquê de eu não ter gravado nada. Bom, basicamente, eu acho que quem é conhecido já no canal aqui sabe que todo ano, todo fim de ano, dia 31, eu vou pra casa da minha avó pra romper o ano lá. E aí eu encontro amigos e a gente fica meio que basicamente andando ou conversando sobre a vida, o universo e qualquer outra coisa. E esse ano basicamente não foi tão diferente assim. Eu conheci outra pessoa, outro colega lá e a gente meio que se entrou, usou rápido. Meu ano novo foi basicamente isso, eu fiquei andando, andando e quando eu pensei em gravar alguma coisa, faltou energia. Como é que é? Pois é, eu passei o ano novo que é pra ser comemorado com luz, com não sei o que, sem luz. Então, a gente passou acho que umas duas horas mais ou menos sem energia. E tipo, não só foi na rua ou na minha casa, na casa da minha avó. Foi basicamente na vila inteira, tem acho que umas 5, 6 ruas lá. E essas 6 ruas, ou 5, não lembro agora, ficaram sem energia. Então, basicamente o ano novo foi isso, né? A gente esperando a luz voltar, ficamos andando pra lá e pra cá, ficamos com os pés todos cansados. E nisso, quando voltou, foi que animou, né? Porque aí todo mundo da rua e das outras ruas também começaram a gritar de alegria pela luz ter voltado. E aí quando a luz voltou, eu meio que fiquei sem saco, não sei exatamente. Eu só simplesmente não quis gravar. Por conta de que eu sou o tipo de pessoa que por mais que eu tenha esse canal aqui, por mais que eu precise ou quero gravar alguma coisa pra vocês, Eu prefiro viver mais do que filmar. Então, eu prefiro viver aquele momento do que ficar com a câmerazinha assim, filmando e conversando. Eu não me sinto muito à vontade ainda com isso, né? Posso ser que nesse ano, mais lá pra frente, eu me acostume, mas no momento ainda não me acostume. Então, por isso que eu meio que não gravei nada e basicamente eu vim aqui só pra dar satisfação a vocês. E dizer que, primeiramente, feliz ano novo pra todos vocês, que em 2017 vocês consigam cumprir as suas metas. E como eu falei no vídeo passado sobre as promessas, que vocês também consigam cumprir a promessa de vocês. E eu já comecei a minha, pra quem não sabe qual é a promessa. É só ir no último vídeo que eu postei aqui no canal sobre promessas, que você vai saber qual é a minha promessa pra 2017. Então, se você deixou aí nos comentários como foi o seu ano novo, próximo vídeo, Eu comento sobre ele e vejo se tem alguma relação. E até a galera também pode comentar no seu comentário se foi igual, como foi e tal. Então, é basicamente isso. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todos vocês. Foi do Nessa e falou!